...suspeito por tráfico de drogas no bairro Maria Gorete, região nordeste de Belo Horizonte. A polícia apreendeu com eles drogas, dinheiro e armas. Acompanhe comigo, Minas Gerais. Tiago Henrique Figueiredo, de 23 anos, e Letícia Martins Andrade, de 19, escondiam toda essa droga para vender na região nordeste da capital. Foram apreendidos vários pinos de cocaína, buchas e barras de maconha, pedras de craque, além de quatro armas e munição de diversos calibres. A polícia militar localizou o casal por meio de denúncia anônima em uma casa alugada no bairro Maria Gorete. No momento em que os militares chegaram na residência, os dois estavam fazendo uso dessas drogas que seriam vendidas no bairro Goiânia. Assim que nós conseguimos abrir a residência, porque eles não estavam querendo abrir a residência, de cara a gente já viu espalhado no chão diversas buchas de maconha. A casa não era mobiliada, tinha um colchão no chão só, onde eles estavam, deitados. E nos outros comandos todos tinham vestígio e drogas espalhadas no comandos. O casal nega qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Reconhecimento dessa droga não tem nada meu e não. Ele fala na frente do juiz, não é preciso, né? Ele está alegando que não sabia da existência da droga no comandos, sendo que todos os comandos tinham drogas espalhadas para tudo quanto é lugar. E aí ele está alegando que não sabia dos entorpecentes. Então é difícil de acreditar, né? Tiago e Letícia já têm várias passagens pela polícia. O rapaz do Tiago, conhecido como Tuti, no bairro Goiânia, ele tem passagem já por tráfico de entorpecentes e corte ilegal de arma de fogo. E a Letícia, por uso e consumo de drogas. Pois é, Minas Gerais, vocês perceberam aí que as forças de segurança, não vou falar só a polícia militar, não. A polícia militar, a polícia civil que é de investigação, os guardas municipais, os guardas... Enfim, a força de segurança como um todo, eles conhecem os bandidos até pelo nome. Não é pela intimidade que eles têm do dia a dia, não. É pela quantidade de vezes que esses caras são presos. Só que aí, falando, pegando a fala do Sr. Excelência, o delegado Dr. Claudio Lúcio, ontem, infelizmente nós estamos no estado de Minas Gerais, que é um estado que está levando de maneira muito leniente, de maneira muito tranquila, essa tal de audiência de custódia, não sei o que chamar, nessa peste. O cara chega na frente do juiz, o juiz é obrigado, está na lei, ele é obrigado a conduzir de uma maneira que o cara não fique preso. É a tal da audiência. Ah, Stanley, mas o crime é de menor potencial ofensivo. Gente, não existe isso mais não. Sabe por quê? Porque o cara leva a arma na mão, leva... Aí, está aí, olha, é uma menina. Uma menina, uma bandida, uma menina. E ela já sabe de tanta manha, que o repórter chegou para falar com ela, o Dani chegou para falar com ela, e ela falou assim, eu só falo na frente do juiz, filho, não falo com vocês, não. Por quê? Porque ela sabe que na frente do juiz tem a tal audiência de custódia. E com isso ela tem todas as regalinhas e os direitos garantidos. Vou falar hoje, é sexta-feira, vamos mudar isso aí, vamos? Só tem um jeito. Tem que trocar os caras que a gente colocou lá quatro anos atrás. Três anos e meio atrás.